É hora dele, mande ele vir, o Tom Pai da TV Brasileira! Meu Deus do céu, o Top 5 de hoje tem 5 posições para você entender que a TV Brasileira realmente... Olha, eu quero saber o seguinte, o que acontece, o que acontece com o pessoal que fica de madrugada, ao vivo, acha que não tem ninguém assistindo lá na ESPN, ficam tomando aquela água e deixa acontecer isso, vai ESPN! Você acabou de ouvir um pum que escapou de alguém que assistiu a partida na plateia. No final, o ataque da natureza atrapalhou o Trunk, que foi derrotado pelo Lonnie O'Sillivan e perdeu a chance de disputar a final do campeonato mundial. Opa! Estamos indo embora com essa aí! Tchau! Tchau! Gostou! Não tem nenhuma análise a fazer? Tchau! 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 Vamos dormir. É mais ou menos essa. Aliás, eu queria lembrar que neste programa, viu, meu caro Antero? O das peidas também. Ah, vá. Não, não é. Nós descobrimos que se vier o peido, é da natureza. É, gente. A gente tem que atender. Não, e aí os caras ainda falam assim, ó. Não, ele não der nem pra fazer uma análise. O cara vai analisar o quê? Tipo, é, com esse peido o cara comeu uma lasanha. Eu nunca tinha visto uma situação dessa. Um cara perderam uma partida de sinuca por um traque. Pois é. É, que bonitinho. Pelo honro e pelo berro. Nananã, nananã, nananã. E atenção, vejam vocês. Nós vamos agora para Brasília, posição 4. Viver em Brasília. Preste atenção, Marco Luque. Você, que já é um cara namorador. Agora tá um homem sossegado. Mas já passou por essa situação. Uma mulher que vai na televisão mostrar por que que está insatisfeita com o seu namorado. Olha aqui, baixinho, ó. Olha a sinceridade da moça. Como é que foi a sua experiência? Traumatizante. Na verdade, a gente já se conhecia. E a gente foi para um motel. Chegando lá, cadê? Cadê? Não achava? Cadê, Mônica? Cadê? Eu não achei. Os atributos ecológicos deles, os atributos fisiológicos deles. Porque era pequeno? Porque era muito pequeno. Era a grosura do meu dedo. Indicador. Dá um recadinho. Os homens poderiam falar antes, né? De chegar ao sinalmente. Infelizmente, eu tenho um vento pequeno. Você foi mal comida numa história dessa? Com certeza. Fui mal comida, totalmente. Cara, que sinceridade dessa garota. Olha, é um trauma insuperável isso daí. Agora ela sabe como a gente se sente quando a gente procura o ponto G. É difícil de achar, pô. É. Imagina você chegar e falar assim, ah, vou botar o pau na mesa. É. Você precisa cuidar disso. O Marco Luque, você sabe como é que dança um homem que tem pau grande? Não. Eu sei. É o seguinte. E por falar nisso, atenção, terceiro. Ah! Depois eu te... Pauzudo. Terceiro lugar, nós vamos fazer o seguinte. Falou a berinjela. Dá pra ver mesmo. Ele olha no estrelas e fala, ai, cara, eu confundi. Olha só. Um homem macho que tem lá na TV Record. Um homem que mexe nas suas ferramentas. Na sua... Com toda a desenvoltura. Ele sabe tudo. É o meu colega. Marcelo Rezende. Terceiro lugar. Olha. Imagem do Márcio da África. Tá todo lá, todo mundo lá, filmando. E você vai vendo a entrada e a brilhante presença da repórter Fernanda Burger, que dominou a entrevista. Disse, dá aqui pra mim. Deixa eu perguntar por todo mundo. Aí pergunto. Minhas casas estão caindo. Quase que eu seguro. Ah, e vocês sem se reparar que a reportagem chamava o Homem da Mala. Ele aparece lá, né? Prender o Homem da Mala, mas o Maníaco do Saco tá solto ali. E é por isso que ele tava... A gente tem a bola pra dentro ali, não. Ele tava falando ofegante. Você viu que não pararam de falar ofegante? É, ela que conduziu muito bem. Ele tava aqui. Ele tava tentando arrumar lá. Ele tava muito na boa. Daí ele chama. Ele fala, corta aqui pra mim. Não, deixa eu lado. Ai, Jesus. E atenção, veja bem, o repórter do Fantástico. O Fantástico é um programa histórico da TV brasileira. Quantos anos tem o Fantástico? Olha, mais de 40 anos, com certeza. Mais do que o tarde. Mesmo assim, o repórter do Fantástico leva uma invertida. Olha. Torça, por favor. O senhor tem hora marcada com ele? Não. Jesus Saco, vai cirurgia. Que horas que eu consigo falar com ele? Quem que é o senhor? O Fantástico, Maurício Ferraz. Torça, tem um rapaz aqui da TV morena, Maurício Ferraz. Sou do Fantástico, é só o microfone que eu tô usando aqui da TV morena. Tá, ele é representante da TV morena. Eu gostaria de falar. Ele é do Fantástico. Você tava em cirurgia, podia atender em cirurgia? Pode, pode, porque mesmo em cirurgia ele consegue aprender. Ah, legal. Deixa eu te passar o telefone. O que é o Fantástico? Hã? O que é o Fantástico domingo. É um programa que tem faz 45 anos. E aí... É que eu moro em Paris, na verdade. Ah, entendi. O Lala... O Lala... Ele mora em Paris. É que eu moro em Paris, sim. Dá licença. O que é Fantástico? É que é Fantástico. Fantastica. O que é Fantástico? Ele mora em Paris. Interessante que ele não mora... Ele morou em Paris, não conhece Fantástico, mas ele conhece a TV morena do Mato Grosso do Sul. Ele conhece a TV morena. A TV morena é chique porque a TV morena passa em Paris. É via satélite. E no primeiríssimo lugar de hoje, prestem atenção. Eu falo muito da maldição do Top 5. O que é a maldição do Top 5? É aquela porra da maldição, feitiço, fumaça... Explica direito. O que é a maldição? É a maldição quando você fala do outro, daí acontece com você. Não, é quando você faz uma vez, você retorna de novo. Exatamente. É isso. O cara aparece no Top 5 e aquilo parece que toma uma maldição. E o feitiço reverte ao contrário. É, e faz ele voltar aqui. E retorna de novo. E quem que vai voltar agora à posição número 1 do Top 5? Silvio Santos. Não. Não. Não, foi o que eu disse. A Kátia. O Silvio Santos pegou a maldição. A Kátia pegou. O Dr. Pellini pegou a maldição. Sim, a Suzy. Palmirinha pegou. Palmirinha, quem mais? Muitos pegaram a maldição. A Suzy. A Suzy vai voltar. Acertou. Ele está dando a dica certa. Ela veio aqui no Top 5 e mostrou o quadradinho de 8. Ela era Barbie até então. Ela era Barbie. Aí ela veio e mostrou o quadradinho e... Virou Suzy. Virou Suzy. Mas agora ela vai voltar. Porque Tiziane Pinheiro, uma menina linda, uma menina educada, casada com Roberto Justus. O homem mais limpinho do Brasil. Sim. É um homem que beija de canudinho para não ter problema. É um homem muito correto. Muito correto. Ele... Um beijo para... Um beijo de canudinho para você, Roberto. Maque. E aí Tiziane Pinheiro aparece agora para falar de um órgão feminino que parece que ela desconhece. O inseto. Primeira posição, Tiziane. Primeira posição, Tiziane. Vai quadradinho de novo. Vai. Quantas clássicas você já fez, Geise e Arruda? É, a Geise também operou o grelinho lá, né Geise? O grelinho, o grelinho, o grelinho, é o grelinho. Gente, pode falar isso a essa hora, gente? É tão bonitinha. Mas é muito... O jeito que ela fala. Ela falou? Ela fala muito bonitinho. Não é não se... A Geise operou o grelinho, não é Geise? Ela fala assim, né? É muito animada. E você viu que daí o Sonoposto colocou uma musiquinha tipo... E é interessante porque, assim, ela já dançou com o rabo pra cima, com o quadradinho de oito. Falou grelinho na televisão. Desse jeito que tá indo, ela vai parar, sei lá, num programa infantil daqui a pouco. Pode ser. A DC da nave. Agora, sabe o que é difícil a gente entender, cara? Aqui no CQC, às vezes, sai um palavrãozinho. Agora, de tarde, na TV do Bispo, um grelinho assim ser colocado... É um inseto. É. Saiu voando. Do meio das pernas da mulherada. Mas é simples. Ela tava com um grelo na boca, quis tirar, ó. É simples. Ah, que bonitinha. Parabéns pra Tiziana. A Tiziana, aliás, tá cada vez melhor na TV. Tá, sim. Não é? Como você falou, daqui a pouco tá apresentando um programa infantil. E ela está indo muito bem na Record. A gente manda um beijo pra ela. Ela tá despojada. Ela não é a Suzy. Pra mim, ela é a Barbie. Barbie. Ela voltou a ser Barbie. E se você tem sugestões para o Top 5? Arroba Top 5 Brasil. A gente tem que agradecer as pessoas... Grazie. A T千k Congress 26.